Alô amigos, eu sou o cantor e compositor Claudio Fontana É daquela música Homem de Nazaré, né? Jesus, há 45 anos, sou muito agarrado com ele, com o meu freio Alvão Tô aqui pra dizer a todas as pessoas que gostam de família Que gostam dele, lá em cima Que estou ao lado do meu querido Gilberto Natalini Estou com ele, com a minha esposa, com a minha família A levá-lo até a Câmara Federal Deputado Federal, meu voto é dele e da minha família Com amor e com carinho, espero que todos vocês que gostam de mim Que gostam da família, que gostam de Cristo Que gostam da saúde do corpo e da saúde da nossa cidade Estejam com ele Gilberto Natalini é o nosso número 1 43-0-0 Um beijo, um abraço Tamo com ele na vitória Um beijo, gente Valeu, obrigado